Vinícius, boa noite. Uma partida difícil como já se esperava aqui em Alvalade, mas um Santa Clara a fazer das fraquezas forças e a dar aqui uma bela demonstração e a ganhar por um zero. Boa noite, primeiramente agradecer a Deus por esse momento maravilhoso e inalteceu o nosso grupo, o Rede correu bastante, deu para ver que o Espírito hoje foi o divisor de águas e impôs na primeira derrota ao campeão nacional. Vinícius, perguntar-lhe um bocadinho ali pelo momento do gol, porque é uma bola que acaba por sobrar do Matheus Pereira para si, naquele momento, apesar de ainda estar um pouco longe, só viu baliza, como se costuma dizer. Não, sim, sim, a gente foi feliz, acho que o Matheus fez uma bela jogada, acabei sendo mais rápido que o zagueiro e já cheguei finalizando e fui bem feliz no lance. Uma exibição em que passaram muito tempo também no momento defensivo, vinham preparados para isso, aquele esquema do 5-4-1 que muitas vezes montaram, foi algo trabalhado esta semana? Sim, a semana toda a gente trabalhou, sabia que seria um jogo difícil, que a gente ia ter que jogar muito sem bola, como realmente aconteceu. Uma última questão sobre este momento do Santa Clara, porque é um Santa Clara em quarto lugar, a olhar mais para cima do que para baixo, o que esperar deste Santa Clara na primeira liga? Ah, jogo a jogo, continuar com a humildade e o trabalho que a gente está indo, que no final a gente vê o que acontece.